Enche-me da graça do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o Teu clamor, fala pra mim, fala pra mim. E eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer de mais, pra conhecer de mais. E eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer de mais, pra conhecer de mais. Vento de poder, soprei meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Como um ventaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Vento de poder, soprei meu viver, faz Teu querer em mim. E eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer de mais, pra conhecer de mais. Amém. Amém.